Olá, queridos, tudo bem? Eu gostaria de estar aqui hoje trazendo um assunto para a gente refletir um pouco sobre a questão vacina. É evidente, amados, que o que nós estamos passando, esse processo que nós estamos atravessando, ele nos trouxe e está nos trazendo um grande aprendizado. A providência divina, ou seja, Deus, não ia permitir que algo com uma magnitude tão grande como essa, ou seja, a pandemia, acontecesse por mera obra do acaso. Eu costumo dizer que a vacina tem um papel muito importante dentro da história. Por quê? Porque sempre quando se ouve falar de vacina dentro da história, a vacina sempre trouxe mais benefícios do que malefícios à sociedade. Eu vejo hoje muitas pessoas, muitas mesmo, dizendo o seguinte, ah, eu não vou tomar vacina porque a vacina mata, não sei mais o que lá, porque a vacina altera o DNA. Amados, queridos, deixa eu falar uma coisa. Se você for estudar dentro da história, a vacina trouxe muitos benefícios, como eu acabei de dizer agora, à humanidade. No princípio do século XX, surgiu-se uma doença chamada tuberculose, as pessoas pegavam essa doença no ar. A pessoa não chegava a 30 anos de idade, a pessoa morria. Então, essa marquinha que a gente tem no braço hoje, chamada BCG, que a gente tomava, eu tomei essa vacina quando eu era criança, para você ver. A tuberculose, na época, ela se alastrou entre as pessoas e hoje, praticamente, quem pega tuberculose, por exemplo, uma pessoa que tem AIDS, ela tem a sua imunidade muito baixa, muito baixa, muito baixa mesmo, então ela fica exposta a isso, geralmente ela contrai, por quê? Porque a imunidade dela está muito baixa, os anticorpos estão fracos e ela contrai. Mas é muito raro, porque uma coisa chamada vacina trouxe esse grande benefício para nós. Outra coisa, essa gripe simples, entre aspas, que a gente contrai todo ano, na época que os portugueses e os espanhóis chegaram aqui no Brasil, o que acontecia? Eles tossiam, o índio daqui a pouco pegava e morria. Então, surge-se a vacina, hoje em dia a gente contrai essa doença todo ano, e graças a uma coisa, em primeiro lugar, graças a Deus, em segundo, ao homem o qual Deus deu a inteligência para que ele inventasse essa vacina, para que a gente tomasse todo ano, para que pessoas não morressem, em grandes proporções. Claro que existe um ou outro ali ainda que mora por causa de uma gripe, mas, se tratando assim, em questão de proporções, a vacina sempre trouxe esse benefício muito grande. Já pensou se não existisse a vacina? Quantas pessoas, milhares e milhões, talvez, de pessoas morreriam sem essas vacinas? Então, eu vejo assim, sabe? Muitas pessoas hoje, elas são ignorantes, né? Muitas são ignorantes, outras não. Muitas pessoas, elas vivem em uma esfera de superficialidade muito grande. Por quê? Porque elas querem brigar por causa de política, elas querem brigar por causa do Partido A, por causa do Partido B, pessoas brigando por causa de ideologias estúpidas, né? Eu digo estúpidas por quê? Porque, hoje em dia, o ser humano, ele não tem uma coisa dentro dele que se chama... Raramente, se você pegar dez seres humanos, você vai pegar ali um entre dez que tem autenticidade, que tem originalidade, que tem personalidade, pensar por sua cabeça, por sua mente própria, sabe? O que quer para a sua vida, o que não quer. Porque o ser humano, ele é um... sabe? Ele é uma criatura, ele é um animal racional, mas ele é muito influenciado pelas pessoas, ele é influenciado pela mídia, ele é influenciado pelo que o vizinho diz, ele é influenciado pelo que o familiar diz, ele é influenciado... Ele não procura buscar, ele não procura entender, ele não procura um conhecimento, ele não procura nada. É o famoso Maria vai com as outras, é o famoso ditado, né? Que pior, ele vai pela cabeça do outro, entendeu, irmãos? Então, assim, vacina traz benefício ou malefício? Claro que traz benefício, olha dentro da história, que a vacina, ela mais salva pessoas do que mata pessoas, a vacina não mata pessoas, a vacina, ela salva pessoas, claro que é Deus sobre todas as coisas, Deus deu inteligência ao homem, ainda assim que alguns deles ainda não creiam em Deus, a ciência, ela não contradiz Deus, ela prova Deus, eu fico assim besta, irmãos, quando eu estou ali vendo um professor explicando física quântica, ainda assim que aquele professor, ele não crê em Deus, eu vejo ele explicando Deus e muitas vezes ele não sabe, por quê? Porque ele vive dentro de uma superficialidade, mas quem é, quem tem um pouco de espiritualidade, olha assim e fala, nossa, o cara está explicando Deus e o cara nem sabe. Então, assim, é esse entendimento que eu venho trazer aqui para nós. Então, eu devo tomar vacina? Sim ou não? Claro que sim, claro que sim, ela traz um benefício muito grande para a sua vida, mas essa é uma opinião sua, você que decide, mas eu venho trazer esse vídeo, trazendo uma opinião minha, esse vídeo vai para o YouTube, vou colocar, essa pandemia, ela trouxe um aprendizado muito grande para nós, irmãos, muito grande mesmo, ela abateu a soberba do ser humano, o juiz, por exemplo, lá do STF, teve que usar um item chamado máscara, a pessoa que não teve nenhum tipo de estudo também teve que usar máscara, máscara, Deus, ele permitiu que nós entrássemos num patamar de igualdade, a soberba do ser humano, a arrogância, a prepotência foi abatida, né? Porque nós, desde os primórdios, nós seres humanos somos assim, nós somos muito arrogantes, nós somos soberbos, nós somos prepotentes, então, muitas vezes é necessário algo, eu costumo dizer que toda dificuldade que advém contra as nossas vidas é algo que vem para nos fortalecer, é algo que vem nos trazer um ensinamento, um aprendizado muito grande, ainda assim que isso seja muito doloroso, é muito lamentável o que tem acontecido, o que está acontecendo no mundo, mas isso tem trazido um grande aprendizado para a humanidade e muitos estão amadurecendo nessa pandemia, outros não, outros continuam infantil, imaturos da mesma forma, pessoas que têm 50, 40 anos de idade, continuam que nem criança, nem criança, irmãos, tem criança que é mais madura do que muitas pessoas, então, eu deixo esse entendimento para que nós venhamos a parar e refletir, a não ficar brigando, a imaturidade é tão grande, irmãos, que as pessoas, elas fogem daquilo que é o principal, daquilo que é fundamental para discutir coisas supérfluas, eu vejo muita imaturidade, muita infantilidade nisso, então, eu deixo esse entendimento, eu deixo essa reflexão aqui para nós nesse vídeo.